O cuidado com a saúde deve ser algo constante. Muitas vezes a correria do dia a dia não permite que as pessoas façam um bom acompanhamento médico. Pensando nisso, os diretores da Check-Up decidiram trazer para Petrópolis a clínica ambulatorial 24 horas. Diferentes especialidades médicas podem ser encontradas a qualquer momento. Basta ir até a clínica e se consultar. Obrigado. 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 médico. Cuidar da saúde, segundo ele, é uma prioridade. Manter uma boa alimentação e fazer exercícios é uma boa forma de se manter saudável. Afinal, com saúde não se brinca. Não deixe de ir ao médico ao menos uma vez a cada seis meses. Essa é uma boa dica para evitar surpresas desagradáveis.